Fala aí galera, será que vocês conseguem adivinhar o nome de 10 jogadores da Copa América? Vocês terão 10 segundos para adivinhar o nome de cada jogador, vou logo avisando que está mediano. Agora vocês terão 10 segundos para adivinhar o nome de cada jogador, vou logo avisando que está mediano o nome de cada jogador, vou logo avisando que está mediano. Eu acho que vocês terão 10 segundos para adivinhar o nome de cada jogador, vou logo avisando que está mediano o nome de cada jogador, vou logo avisando que está mediano. Eu tenho um nome de quem me mostrou. Eu tenho uma dúvida, eu vou avisar que está mediano. Eu tenho um time. Eu tenho lungs de quem me mostrou. A CIDADE NO BRASIL A. Oscar Romero B. Antônio Valencia C. Roberto Firmino Agora vocês terão 10 segundos para responder A. Oscar Romero B. Antônio Valencia A. Oscar Romero B. Antônio Valencia Adivinha o nome do jogador Para vocês, o jogador é A. Daniel Alves B. Alexandro C. Cássio Você terá 10 segundos para responder A resposta foi Alternativa C. Você errou Alternativa A. Daniel Alves Vem o nome do jogador, para vocês o jogador é A. Vinícius Júnior B. Fabinho C. José Gímenes Vocês terão 10 segundos para responder E sua resposta foi alternativa C, José Gímenes, você acertou Vem o nome do jogador, para vocês esse jogador é A. Lucas Moura B. David Neres C. Marquinhos Agora vocês terão 10 segundos para responder Se sua resposta foi alternativa C, você acertou Marquinhos Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários aí E valeu! Tchau, tchau! Tchau!